Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! A gente começa o nosso avião, galera. Puta, eu tenho que botar no teclado. Não, velho. Ih, bicicleta. Eu tenho que botar no avião, velho. Pelo teclado de mouse, eu vou morrer. Eu vou lá no da frente, galera. É, não me passa ali e deu pra... 5, 4, 6, 2, mano. É fácil. 4, 5... 8, 4... No número... Eita porra, no teclado no médio. Olha os comédia, olha os comédia. Mas não sobe, velho, mas não sobe. Gosto! Ah! Ah! Vai, Alisson! Ah! Ah! Eu não fui de boba não! Ah! Ah! Que que foi isso? Ah! 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 Como se o TJ matou? Tava aparecendo pra mim. Tô vendo, hein, TJ, essa maldade. Como é que o Alex tá vivo, velho? Eu taquei de longe. Não! É TJ me tirando. Nossa, você tá belagado, então. Eu não sei plotar, velho. É muito difícil. O Alex tá chapando, velho. É o Chapax. Fazer aquele glitch da... Pular com a bike. Mano, é glitch, velho? Cala porra. Fazer glitch, né? É pra frente. É pra frente. Ah, então você vai no grau. Não pode dar grau, não. Ó! Vai cair do bagulho aí. Ai! Pô! Ah, velho. Eu sou muito burro, mano. É muito difícil pra voltar no mouse, velho. Galera, essa bike pula? Pula. Pula. Pula de boca. Pulando. Vai, chefão! Vai, chefão! Vai, chefão! Vai, chefão! Mano, mas é tudo isso que a gente tem que passar? Busca nós aí, GR. Tudo isso e mais um pouco. Não dá, não. Você tá me desafiando, hein, menor? Olha a cara do GR lá. Pô, desafiado. Nossa, não tem mó caminhada, não, velho. Olha o Alisson. Nossa, muito grande, velho. Nossa, ele ganhou de base. Ah! Uuuuh! Olha aquele grau aí, ó. Entendeu? Caraca, o GR tá um pouco lavado, né? Olha o grau do bagulho aí, ó. Pra você, GR. Aí, já peguei até o Chapax. Eu não tô gravando não. É um pouco lavado, não tá, não? Então beleza, mas grava aí e tira a tampa pra nós. É, olha isso aí, cara. E pega o Alisson, tem que pegar o cara que tá mais na frente, ô, lerno. É o Alisson que tá na frente. Até parece, eu caí. Chapax que tá... Chapax que tá mais na frente. Peraí, peraí, peraí. Mano! Morreu! Salve, Maniel. É nóis, muito obrigado. Mano, não tem nada aqui. É Grau aqui, ó. Tá vendo? Vai morrer em um... Como é que dá a Grau? Agora foi. Tem que pinar. Ah, tem que pinar. Ixi, agora deu merda. É, 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 é. Agora deu merda, hein. Agora deu merda. Agora deu merda, hein. Agora já era, hein. Caramba, o chapax parece que tá caindo pra mim. Ué, ele tá lá embaixo, ô, gordo. Ah, não sabia. Não sabia. Ficou aqui no Alisson. Ai, ai, ai. Ficou em casa. Ai, ai, ai. Que isso? Não. Nossa, velho. Ah, não, acho que eu tava chegando, velho. Eles esperam o chapax passar pra se matar? É, é. Cê vê, pra quê? Ah, mano, é que... Ah, cara, tem que usar o plano B sempre por último, né, mano? É o plano B. Aí, sempre. 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 Sempre quando eu canto essa música, eu lembro desse cachorro, velho. Merda. Rito de perna. Ai. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, Tete. Ah, Tete. Meteu o núcleo, vai. Vai no... Calma, moleque. Porra. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Caralho, mano. Boa, que avião lixo. Vai no grau aí, então. Que avião lixo. Vai, vai, vai. Ah, vai se morrer também. Ah, mas a intenção não era eu ter morrido, não, velho. Mas eu te levei. Pelo menos eu vou pôr em vão. Eita, Duques. Eita, Duques. Não pode ser pilotar, não. Não pode ser pilotar, não. Não pode ser pilotar, não. Perdi o conto. Chapaxa. Como pilota? Tô perdido. Mano, eu tô aqui na minha bikezinha aqui, entendeu? Que que é isso aqui? Olha lá. Olha o Lax. Batata, filho. Que que é batata? Ok, calma ali. Meu Deus. Save me, Saih, Lax. Save me, Saih. Carajee! Eu também, né? Devia ver isso aí. Mano, você perdeu o pendrive de bicicleta, não fez isso, velho. Capõe. Caraca, que agonia pilotar essa merda aqui. Eu não sei o que é mal, mano. Nossa, eu sou um rosto teclado, né? Os dois, né? Eu tô nesse rosto teclado, não. Ah, já mete um... Desculpinha. Desculpinha. É muito difícil, mano, pulotar no rosto. Filha da mãe. Qualquer coisa que se joga neles, mano. Olha, olha, o Chapax matou o Lacks. O Chapax matou? Ele tem uma linha. Matou o Lacks. Uai, dai. Você que mostrou. Tu viu o Tenteirinho, ou o Chapax? Eu tô. Era pra ir no TED, mano. Cadê eles? Eu sou o Ústico, pra que vai vir em mim? Ah, não vai rolar. Ah, não vai rolar. TG, vem fazendo um rasante ali na rampa de cima. Ô, Peru! É agora, hein? É agora, hein? Que que foi isso? Ah, meu amor! Oh! Vai tomar. Vai tomar, vai tomar maçã. Desculpa. Ai, ó. E aí, comenta esse ciclo? Eu matei o Tenteirinho. Ah, agora foi eu, mano. Eu matei o Tenteirinho. Ah, agora foi eu, mano. Eu matei o Tenteirinho. Eu explodi, velho. Eu explodi, velho. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Tem aquelas bolas brancas na pista. Tem um pininho ali. O TG, ele veio seco, bateu no pininho e explodiu. Aí, eu fiquei explodindo e ele explodiu. Cala a boca, Gord. Deixa eu falar. Tem uma travessão de caminhada aí, Sil. Sil, cala a boca. Meu merdinha. Tem um pouco acumulado na barriga e eu sou culpado. Olha lá o que tá. Será que você não tá todo o peso da grana? Vai dar mais de um quilo? É uma tonelada? E juntar o quê? Uma tonelada? Só de pau. E juntar o quê que ele falou? E juntar toda a gente, A tonelada aí já ganhou. Peraí, meu irmão. Peraí, meu irmão. Aí eu peço igual a 100 quilos. Aí eu peço aí. Caralho, você peço igual a 100 quilos. Eu peço de 59. Eu peço uma roxa até agora. Não sei porquê, mano. Os caras voltando aí. Parece uma combate de javalitre. Javalitre? Vai que eu vou dar tempo ao tempo, galera. Vai que eu vou dar tempo ao tempo. Como que pula? Eu vou descobrir. Galerinha lá, ó. Não, eu consegui pular. Que beleza, hein? Ah não, você já tá vindo em mim, cara. Ah, a gente pude, mano. Ó o musquitão. Aí alguém passou na casa. Ah, eu tava pilotadinho. Não sei, claro. Ah, vai que eu fui pirar a cadeira aqui. Ele tenta se chamar no grau aqui. Vai, vai, pegou. Não. Errou! Pediado! Nossa, chaparral. Ah, que saco. Meu Deus, eu não jurava que você é barragem dele. Ai, 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 ai. Não! Caralho, velho, esse avião é pesadão, mano. Errou! Errou! Isso aqui é o momento. A moral. Não. Quem tá vindo? Craze Squad. E aí, Craze? Vai matar geral? Nossa, Craze, não sobe, velho. Caraca, o avião tá explodindo ali. A hélice tá rodando ainda. What? Mano, não quer subir, não. Ele não sobe. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Nossa, que que é isso, velho. Olha lá, desligou. Não dá, velho. Desligou, porra. Dá ré, dá ré, dá ré. Ele tá acelerando, mano. Por isso que não vai. Tá lento, olha aí, ó. Eu vi o salto. Nada não, vai embora todo mundo aí. Dá ré, dá ré, viado. Ô, Alisson. Oi. Dá spec. Quando que eu vou expectar se eu tô vivo? Tá vivo ainda? Olha, te subestimando e vindo aí ao estelionato. Ó, tem uns arminho ali embaixo, ó, uns jatos. Ah, não, ainda não, ainda não. Boa, embaixo tinha jato, mano. Cuidado que essas bolas aí tem pico que te mata, hein. Só um foco. Nossa, só o Chris, cego. Cadê o postamento, pô? Vou lado, hein, Chris. Vou lado. Beleza. Ai, vou cair. Chris, vem pra onde, caralho. Sua casa nem aí, não. Vai, busca aí. É, já retornei, Chris. Já retornei, Chris. As costas, hein. As costas, hein. Isso, Life teme. Teme Life. Não matou. Não matou. As costas, as costas. Ai, ai, ai. Mocura. Ah! Se mate, se mate. É chato o quê? Pega o estelionato. Não matou. Pegou o estelionato. Pegou o estelionato. Ele mesmo se usou, velho. Se mata, se mata, Chris. Já era, se mata. Pega o estelionato, pega o estelionato ali. Se mata, Chris. E se mata. Pode nele, Chris. Pode jogar, pô. É, mano. Cala a boca. Pega o estelionato. Ô, cuida do seu time aí. Cala a boca. Pega o estelionato. Vai ganhar? God. Ah, mano. O que que tem aqui, velho? Mais avião pra você pegar, né? Curioso. Se mata logo. Ai. Ixi. Ó, o avião mais rápido, velho. É. É o mesmo, pô. Só tem estampa. Não é mais rápido esse aí. Não é. É só muda. É só estampa, pô. O que que os caras tem lá quando eles chegam lá? Que isso? Ovo jado. Tem nada demais, mano. Que que tá explodindo aí? Para aí, velho. Ah, tem Hydra, mano. Para o Chapax. Nossa, mano. Trem lento. Vai, Chapax. Ele é ruim no jato. É. Se fosse bom, já tava te matado por aí, já. Faz o suicida dele e bate no jato dele. Ah, não. Assiste o Chapax. Ah, esse jato que eu peguei, ele tá travado, parece? Assiste o Chapax aqui, filho. Assiste o Alyssa aqui. Cadê o... Cadê o... Ah, tá sem a porra da asa esse jato aqui. Não sobe assim, ó. Não sobe assim, ó. Não sobe, ó. Morre, cara. Tá subindo, filho. Ai, Nick leds. Ai, Nick leds. O Alyssa é muito ruim de jato, velho. Rodado ainda, meu Deus do céu. Se fosse jato comigo... Eu sei, caramba, aqui. Ahn. 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 DJ Henrique Ferraz, ó. Muito em mim, muito em mim. DJ Henrique. Ixi. As ideias. Pega esse RJ. E aí, TJ. Olha, tá me tirando? E aí, o... E aí, o... E aí, o... Tô querendo andar de bike, velho. Tô querendo andar de bike, velho. Eu pensei que ele ia entrar aqui, mano. Eu tava em casa. Eu caí, velho, da bicicleta, mano. Eu tô querendo andar de bike, mano. É, mano. Tem que botar rodinha, velho. Ahn. O Brasil caiu três vezes de bike, já, velho. Nossa. Mano, como que pegou um monte de rascal, chefão? Passaram arrancando o cabelo aqui, mano. Reca na cabeça. Reca na cabeça. Reca na cabeça. Tá vindo por trás, né? Não. Acabou? Eu vi essa cena, né, mãe? Eu também vi, velho. Esse cara tá na moral. Ele tem que sentar no... Quase. Nossa, Ted. Mano, eu tô na meia, Ted. Não tô em cima do meu, mano. Não é possível, pô. Tô vivo. O cara tá me perseguindo demais, pô. Fala com quem? Nossa. Eu venci o que é maior hoje. Ai! Ai! Pô, Jerry. 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 O GR é cheio da habilidade, o GR, pô. Ó. 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 Boa GR. Vou depender do Duke ali, velho. Pode ir, pode, pode. Pode ir. Eita, pô. Já foi, filho. Vai. Tá fazendo uns dribb, ó. Dona... Luka, pega essa daí, ó. Vai contra eles. Bora, Ted Snow. Agora eu vou se chutar de Snow. Cuidado. Bora, Ted Snow. É a de cima, né? Isso, morre, velho. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Não, não. Fala. Ai, do céu. Ai, do céu. Que nem que aconteceu com esse dia. Que nem que aconteceu com esse dia. Que nem que aconteceu com esse cara. Nem ferrando que ainda morreu, velho. Boa, Jerry. Nem ferrando que ainda morreu, velho. O GR é foco que o GR é traiçoeiro. 1x1. 1x1. Nem ferrando que ele não morreu, velho. É. 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 É em cima de... É em cima? Aqui, ó. Aí, ó. Vira a câmera, maldito. Boa, 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 boa. Ah, não, não, não. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Amei, velho. Esse cara tá de sacanagem por nós, velho. Matei... Matei com esse cara lá pra fazer uma cagada dessa depois. Matei dois, mano. Doida e escrito o nome. Tagzinha, um monte de emoji do lado. Eu até fui. É aqueles caras do Estado Islâmico que vai pro Instituto. Ah, não deu, pai. Ah lá, o Ahakibá? Eu já sei o que eu vou fazer agora, velho. Confia na calma. É isso que dá a sela amarela nos meus vídeos. Jerry, fala pra porra aí se eu não... Briga com ele, velho. Deixa eu falar. Olá, eu sou diferente de você, mano. Eu vou te matar então, velho. Sou preto, bro. Tô só diferente, tá. Quem tem, velho? Tira dos iguais. Tira dos iguais. Tira dos iguais. Tira dos iguais. Ai! Meu Deus do céu. Alguém fez a mão dela, velho. Nossa senhora. O cara é com a TCC. O cara é com a TCC. Você ficou em cima, não foi? É, eu tô aqui de boa sem bicicleta. Caramba, mano. Tchau, TG. Valeu pela bicicleta, TG. Porra. Tchau, TG. Não. Cala a boca aí, ô Staraná. Roubeu a bicicleta do TG. Morreu. Ai. É o mosquito do TG. Não, amor. Não caí sem o DotDoss. 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 É a segunda. Aí foi o GR, ô Comédia. O Júlio. Vi. O TG, tem que fazer o... O P. jogou minha bicicleta lá em baixo, velho. Ah. Você quer um NPC. Ah, mano, o avião parou ali em cima, cara! Na moral! Errou. Coitado, TG, é mais fácil que eu tô pra trás, mano. Eu não sei virar essa ponta avião, velho. É porque a Pia é bem tença. Onde você vai, eu emocionado? Emocionado, eu tô tranquilo. Bolsonaro? Emocionado. Olha o tipo a bola. Os caras estão parando na rampa aqui, ó. O tempo é nosso, eu vou ficar aqui na rampa. Eu vou ir no soco aí, hein, fi. Pode vir. Bora, Teddy. Não, Teddy. Não sabia que podia parar aqui na rampa. Não, Teddy, faz não. Isso, enquanto você fica aqui, nosso amigo tá passando lá, tá? Ah, Teddy. Falou, yeah. Tu que fera. Foi estratégia, filhão. Vai, vai, vai. Estratégia, moleque. Para de ser puro, ele me tirou. Eu tava vindo, eu tava vindo. E o porra nenhuma. Moleque mentiroso do caralho. Errou? 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 Ah, não. Lax, não. Lax, não. Agora você tá se perdido. Para mim, o Duque tinha caído. Matou. Matou, matou. Matou, matou. Tá pegando fogo do nada aqui no avião. Seu avião começou a pegar fogo do nada, pô. É pra aprender a não querer roubá-las. Vai mais não fazer revisão dele. Vai mais. Eu matou o Duque. Como o Duque não morreu, velho? Eu não morri ainda. Ai, tá bom. Ah, mano, ele foi uma porradão, tio. Eu morri, mulher. Sai daí, Caí. Ah, não. Ah, não. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Ai, meu Deus do céu. Mano, o Duque, pra mim, ele foi lá longe. Pra mim também. Ah, mano. Olha esse moleque lagado, velho. Olha o Ted. Caralho, como não morreu o Duque? O Duque tomou uma pancada. Mano, velho. O Duque tomou uma pancada, mano. Peguei em cheio, né? Eu olhei pra trás. Troca de avião, chefão. E aí, mano? Por que que eu tô parado lá? Eu tô no mesmo lugar? Eu tô no mesmo lugar? Roubar? Isso aqui é glitch agora? Ué, parar na rampa e ficar esperando os caras. Eu sabia que você era roubar, mano. Ah, mano. Eu tô muito glitch, mano. O Duque... Nossa, eu morri. Mano, o avião coisa pegava fogo. Becicleta pra subir aí, Duque. Vai explodir o seu lado aí, Crazy. Não tem como fazer nada mesmo? Olha o Duque morrendo. Sobe mirando que o sinalizador tem, não? Ah, tem que pegar mais avião, pô. Não dá pra subir não, Vi. Tem que ser bicicleta. Ah, não. Não dá pra subir mirando, não? Vai atrás dos caras lá, rapaziada. Tem um vão aqui, ó. O Crazy. O Crazy, vai correndo, o Crazy. Vou correndo. Eu vou pegar outra aeronave aqui. Outra aeronave? Ó, mano, não era pra gente ter ganhado, mano. O Duque caiu lá embaixo. Nossa, mano. Tô muito puto, véi. É o Crazy, é o Crazy, é o Crazy, é o Crazy, é o Crazy. É o Crazy. Vai, Alisson. É o Crazy, é o Crazy. Joga a bicicleta pra ele lá agora. Pera aí. Tentei jogar alguma bicicleta aqui pra baixo. Deixa eu ver se vai. Faz que eu me case lá, faz que eu me case lá. Não, tenta dar chute. Já passa, tchau. Tem outra bicicleta aí, Alisson. Dois tiros para o alto, tem de coração aos irmãos que nos faltam. Menos um. O cara ali na rampa, ali, eu não vi, mano. Ah, mano, o Duque tá muito lagado. Tinha, era pra eu ter morrido. Ah, mas a bicicleta agora ficou da ponta cabeça aqui. Eu ia falar pra tu tentar colocar uma de lado assim. Vai, Crazy. O cara ali embaixo, ali na rampa. Atira nela lá de RPG. É o Duque, pangão, viado. Ele tá me moscando. Oh, o Duque, ah, mano, eu tô muito triste, cara. Deu um empolgadão no Duque. Vai, eu estrago, saudade dela. Tá dando stall no teu avião, velho. Stall. É, eu sei. Ele tá muito em pé. Nada. Nada. O que é isso? Tá empinando. Não, Alisson. Nossa senhora. Que isso? Ah, não, mano. É o Duque que é o Duque que é o do tio. Virou, virou, presunto. Você não virou, não, mano? A gente tem uma porradão, velho. O Laco tá nessa até agora, velho. Aceita? Supera, Laco. Supera. Sabe o que é o Laco? Meu Deus do céu. Ah, eu tô muito triste, velho. Ai, ai. Supera. Tchau. 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 Tchau.